Seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática, eu sou o Douglas E esses dias passados eu fiz um vídeo sobre recuperação de teclas no notebook E o que aconteceu? Eu peguei um outro defeito aqui Com o mesmo modelo, do que? As garras dele estão quebradas Não sei se vocês conseguem ver aqui, deixa eu ver a imagem aqui Se tem um retorno legal, vamos trabalhar o foco aqui Essas garras aqui, vem aqui, desse lado, tá vendo? Desse lado aqui e desse lado aqui, estão quebradas, não tem mais Quando ele encaixa aqui, no teclado, ele fica solto Se você não está entendendo muito bem os detalhes, eu vou deixar para você no final desse vídeo O outro vídeo que eu fiz mais detalhado sobre as teclas Você vai ver melhor a questão das garras e os encaixes Eu vou tentar puxar um zoom aqui para vocês entenderem melhor Aqui, vamos colocar um pouco mais de luz aqui Aqui ele tem duas garrinhas que seguram Vamos colocar aqui, para vocês entenderem melhor Lembrando que tem que tomar muito cuidado para não quebrar Esse teclado é muito sensível O que acontece? Ele está levantando, tá vendo? Ele não pode fazer isso Porque ele perdeu as duas garrinhas daqui Eu vou mostrar um procedimento que eu fiz aí Como soldar a plástica, também posso deixar esse vídeo para vocês no final aí Para você ver o jeito que eu fiz a recuperação desse aqui, ó Dessa parte do teclado Eu vou pausar o vídeo aqui, senão ele vai ficar muito grande Entendeu? Eu vou soldar ele aqui e já volto com ele soldado para vocês verem como é que ficou E finalmente está aqui, ó A peça recuperada Deu muito trabalho Deixa eu ver se consigo focar aqui para vocês verem A peça ficou recuperada desse jeito Lembrando que esse aqui é o modo mais avançado Não tem como ensinar vocês, assim, a fazer isso Eu vou ter que trazer para eu poder ver para vocês Ou se você tiver muita paciência Você faz aí, ó Eu fiz com fé, tá vendo? É que se o foco do aparelho aqui me ajudasse seria excelente Porque o foco aqui está fugindo, ó Tá vendo? Mas dá para entender mais ou menos aqui, ó A peça foi totalmente recuperada E agora ela tem as garrinhas, tá vendo? Essas garrinhas aqui, ó Tem onde ela prender Mas eu fiz com muita calma Eu levei algumas horas para ficar desse jeito aqui Entendeu? O que eu vou fazer agora? Eu vou encaixar aqui de volta Peça com peça Deixa eu ver se consigo encaixar Deixa eu abrir o foco aqui Pera aí Assim Vamos lá, então Deixa eu ver aqui Esse lado é para cá Lembrando, se você não está conseguindo entender muito bem Como que encaixa aqui Eu vou deixar um vídeo no final aí Para você clicar E vai ser direcionado para o outro vídeo Onde eu mostro mais detalhadamente Porque esse vídeo aqui já é uma coisa mais avançada, entendeu? Se você é um usuário mais avançado E tem paciência para mexer Boa sorte, meu amigo Ó Beleza? Encaixou E agora vamos encaixar aqui de volta Coloquei lá A parte mais grossa E vou encaixar a parte mais fina agora E muita Muita Opa Pouco menos de luz Muita paciência Vamos lá Vamos lá, então Encaixou aqui E agora, meu amigo Paciência para encaixar a parte de baixo Pera aí Vou fazer diferente Encaixar primeiro esse aqui Beleza E agora vamos encaixar a parte de lá A parte mais complicada de fazer esse encaixe aqui É ter que filmar E fazer ele encaixar Porque eu preciso de muita precisão aqui na hora de encaixar E como eu estou preocupado às vezes em filmar também Fica complicado Só atrasa o meu serviço Mas Vale a pena Porque eu mostro Como está sendo feito para vocês Entendeu? Pera aí Mais um pouquinho de paciência Pera aí Vamos lá. E aí, como vocês podem ver, ficou perfeito agora. É só encaixar a tecla de volta, o lado maior aqui primeiro, e está perfeito. Agora eu só vou ter que regular a questão da altura, colocando um pouco mais alto. Mas a recuperação quando a tecla está quebrada é desse jeito. Quando ela está desencaixada, você acompanha no outro vídeo aí. A gente agradeceu por esse vídeo até aqui. Agora eu vou gastar mais algumas horas aqui regulando a questão da altura da tecla. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos igual esse. E a gente se vê na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho